Eu sou o fundador do Creative Classroom, sou o Manipula. Pra quem não sabe, vou falar um pouco da minha história, como vocês podem ver na matéria. Vou falar um pouco da minha história, um pouquinho do que eu sei até hoje, de como a gente trabalhou nessa imagem, nesse portrait, que é nesse retrato. Todo mundo acompanhou bastante aí no Facebook, no Behance, etc. E, bom, vou explicar um pouquinho pra vocês o processo, meu processo de trabalho, meu workflow. Como que eu cheguei nesse tom de cor, como eu cheguei nesse resultado de limpeza, quais técnicas eu usei pra limpar a pele, a Dodging Burn, a separação de frequência, a Clone Stamp, Curva, Color Balance, etc. Ok? Bom, eu me chamo Cauê, Cauê Andrade. Muitos me conhecem, mas poucos me conhecem. Muitos me conhecem, e muitos também não me conhecem. Eu trabalhei como diretor de arte há seis anos, mais ou menos. Trabalhei como diretor de arte sênior em várias agências de publicidade. E hoje eu trabalho com pós-produção e creative retouching. Nesse ramo de pós-produção fotográfica, 3D, matching de 3D com fotografia, eu tô há um ano, quase dois anos, mais ou menos. Hoje eu tô como freelancer fixo de um estúdio na Alemanha e faço freelancer pra vários estúdios em São Paulo. Um deles principal, eu trabalho com a Yellow Mellow, trabalhei já com a Pimp, trabalho com a Octo Studios. Já fiz o meu estúdio que eu trabalho na Alemanha, chama Bright Parameters, trabalho com eles. Estou num projeto agora, em paralelo com o fotógrafo, Patrick Coutet. Ele é francês, muito, cara, muito, muito, muito foda, muito bom. Eu recomendo que vocês assistam e vejam o trabalho deles. O trabalho dele, ok? E esse é um pouquinho do meu background, do que eu conheço, do que eu sei. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu processo de manipulação desta imagem. Eu, basicamente aqui, eu vou fazer, vamos começar com o meu markup, né? Que eu chamo de markup. Eu vou mostrar pra vocês, aqui eu tô usando, pra quem for perguntar já, eu tô usando uma mesa digitalizadora da Wacom, eu tô usando uma Intus Pro média. Ela tem Wi-Fi, ela tem o Bluetooth, etc. Mas eu não uso o Bluetooth. Tenho meu setzinho de canetas aqui. Bom, vamos lá. Ó, pra quem não conhece, isso aqui eu vou mudar um pouquinho aqui, eu vou deixar o Photoshop um pouco mais do jeito que o povo usa, ok? Bom, aqui. Esse aqui é o meu setup do Photoshop, tá? Eu tenho as minhas layers, normal. Eu tenho as minhas layers, eu tenho os meus properties, channels. Lumensia, isso aqui eu vou falar mais pra frente, tá? Sobre esses dois. Lumensia e Lumensia Basics. É um plugin de luminosidade muito bom que eu vou falar durante o processo. Bom, vamos lá. Eu, geralmente, o que que eu faço? Tá? Pra trabalhar na imagem. Vamos voltar aqui no antes. Ó, esse aqui é todo o meu workflow. Vou passar um pouquinho do meu workflow pra vocês. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho o RAW original, certo? Esse meu RAW, o que que eu vou fazer nele? Quando você importa um arquivo RAW para o Photoshop, ele vem... Ele vem aqui, ó. Cadê? RAW. Esse aqui, ó. Ele já tá revelado, tá? Esse aqui é o setting, esse aqui é o shoot da fotógrafa, que é a Verena Mandrágora. Ela é muito boa. Ela é... Inclusive, eu também vou passar pra vocês onde eu arrumei esses RAWs para poder gravar. Tá? Bom, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Bom, só pra... né? Desencargo. Eu vou explicar tudo pra vocês onde eu achei esse shooting, onde vocês podem procurar material pra poder trabalhar, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar o processo, basicamente, aqui de importação do RAW. O que que eu faço? Se você tá no Bridge, você não precisa arrastar pro Photoshop. Se tá no Bridge, só você dá um Enter, ele vai abrir no seu Photoshop. Aqui eu já fiz a revelação do meu arquivo. O que que é revelar? É você pegar o arquivo cru e deixar a temperatura de cor, contraste, exposição, highlights, os contrastes e os shadows, todos balanceados, ok? Então, eu vou dar um Default aqui. Como vocês podem ver, a minha imagem, ela tá bem em alta. Ela foi clicada com... Deixa eu ver a info da câmera. Ela foi clicada com uma 5D. Tá aqui embaixo. Uma coisa que eu gosto, que a maioria das pessoas não sabe. Quando você importa um RAW para o Adobe Camera Raw, você clica aqui, ó, Adobe RGB 1998, onde tá aqui 300dpi, etc. Aqui você vai escolher o Default de Importação, o seu Color Space, e aqui você vai escolher o tamanho e resolução que ele vem. Tem arquivos que ele vem menor, ele vem, ao invés de estar em 300dpi, aqui, às vezes a pessoa pode ter deixado em 72, importado, o arquivo ele vai importar em 72, com menos resolução. Ele tá grande, mas ele não está em alta resolução, ele não está em 300, ok? Então, vamos abrir aqui o RAW de novo. Já tá resetado. Aqui, ó, tá em 72dpi, isso. Muda pra 300, ok? Deu um ok? Beleza, fechado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calibrar o nosso RAW pra gente, vai revelar ele pra poder trabalhar em cima dele. Sempre trabalhando em SmartWave, sempre. Bom, vamos lá. Vamos calibrar aqui a exposição, contraste. Eu vou tirar um pouquinho do contraste, eu vou tirar um pouco dos highlights, eu vou abrir um pouco mais os shadows, ó. Aqui o shadows dele tá bem fechado, menos 100, eu vou deixar mais 25, eu vou abrir, ó, mais 30. Eu vou abrir um pouco mais ele. Os brancos eu vou tirar um pouquinho o estouro, porque na pose eu vou aumentar depois. E aqui eu vou abrir um pouco mais os pretos também. E aqui a temperatura de cor. E o clarity, né, que é básico. O clarity tá zero. Se vocês, se vocês derem uma olhada, eu vou deixar um mais 50 de clarity. Tá vendo o, o up que ele dá? Tá vendo o grau que ele dá na imagem? Isso é muito bacana, vocês sempre usarem, mas usem com parcimônia, tá? Vou usar o mais 25, ok? Cheguei num resultado bacana de revelação do look, eu gosto. Uma única coisa aqui, ó. Você pode trabalhar os outros presets. Noise Reduction. Agora não vamos usar isso. Aqui em luminância, eu quero deixar, opa, em Roo, eu quero deixar o cabelo dela um pouco mais laranja. Não. Eu quero deixar o que é laranja um pouco mais laranja. Ó, tá vendo? Olha a diferença. Ó, vou deixar um pouco mais laranja, um pouco mais vermelho aqui. Saturação eu vou aumentar um pouco. E o vermelho eu vou diminuir um pouco. Pra importar, depois da revelação, pra importar o RAW em Smart Objective no arquivo, Clicou com Shift, ele vai mudar aqui, tá vendo? Ó, Open as Normal Image. Clicou com Shift, ó. Tá aqui, ó. Shift, click to open a Smart Objective. Shift, Open Objective. Você importa em Smart Objective. Ok? Se você clicar duas vezes, você vai abrir o RAW. Ah, putz, revelei aqui. Vou ter que fazer de novo. Não, se você entrar e fazer importar ele em Smart Objective, você vem aqui e ajusta de novo. Aqui no caso, é isso aqui que eu não gostei. Agora, agora tá no jeito... Aí você não precisa clicar com Shift ali. Ali você já clica normal. Não tem problema. Beleza? Ó, aqui ele tá me mostrando o meu arquivo. Ele é Embed Smart Objective. Aprendeu a importar o arquivo? Cauê, aprendi. Beleza, ó. É tanto que aqui ele tá um pouco diferente. Deixa eu fechar essas tranqueiras. Aqui ele tá um pouquinho diferente, tá vendo? O que que eu fiz? Esse aqui é o meu... Esse aqui eu tive que igualar. Essa imagem, ela tem um problema. Quando eu importei, ela tem uma diferença de saturação. Agora vamos começar a rabiscar pra vocês entenderem o porquê disso. Tá? Ela tem um problema aqui de saturação na imagem que eu não sei porquê. Tá? Aqui. Vocês estão vendo a diferença de tons? Aqui tá mais rosado. Aqui tá mais rosado. Aqui tá mais dourado. Aqui tá mais dourado. E aqui está mega dourado. Então, o único problema... O problema disso é que a gente tem que igualar isso antes. Foi o que eu fiz aqui. Com o rule saturation, eu tirei um pouco o vermelho. Eu diminui a saturação do vermelho da imagem. Ele não igualou 100%. Mas aqui... Ele já igualou um pouco com essa parte do cabelo. Tá? Com essa parte aqui, ó. O que eu quero fazer é pegar esse... Deixar esse cabelo. Parecido com esse cabelo. Pra no final... Eu igualar tudo. Ok? Cauê! Já fiz isso. Beleza. O que que eu fiz? Eu tive que criar um outro smartwatch pra poder fazer isso. Pra eu poder ter o arquivo 100% editável quando eu quisesse. E clicando duas vezes, eu vou abrir o meu smartwatch normal. Que ele tá com a revelação que eu quiser. Putz, Cauê! Eu fiz aqui, mas eu vou... Eu quero salvar. Você vem aqui. Save settings. Salva tudo que você quer. Dá um check all aqui, ó. Check all. Save. Aí você vai na pasta do seu job. Projetos. Essa aqui é a pasta do meu job. Aí aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Você não pode colocar aqui, referência. Numa pasta referências. Aí você coloca o nome da imagem. Underline ACR settings. Adobe Camera Novo Sets. E ele vem esse XMP. Salvei. Esse aqui é o meu original. Lembra? Lembra? Então, aí eu vou abrir o meu novo arquivo. Dou um default. Tá em default. Vou em load settings. Abro o meu XMP. Verena. Referências. Aqui, ó. ACR settings. E ele não funcionou. Por quê? Why? Vamos salvar de novo. Save. Save. Fazendo cagada, hein? Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Dá um default. Load. Agora foi. Beleza. Aqui eu calibrei do jeito que eu queria. Como foi. Eu vou disponibilizar esse XMP pra vocês, tá? Pra vocês poderem fazer bem parecido. O resultado derem uma estudada. Abro em Smart Object. Ok. Eu dou um duplicate. Duplicate layer. Vou jogar no meu arquivo. Estou jogando em Smart Object, tá? Só pra... Pronto. Está aqui. O arquivo é o mesmo. Praticamente. Eu só não tenho a saturação. Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou entrar. Eu vou criar aqui, ó. O Saturation. Venho no vermelho. Tiro um pouco a opacidade do vermelho. Menos 55. Inverto a máscara. E aqui, invertei a máscara e eu vou invertir com o Ctrl I, tá? Ou Command I pra o que vocês quiserem. Aqui com a... O meu brush está... O brush está do pen pressure, ponto. Vai. Agora vai. E eu venho aqui, pintando por cima. Pode fazer na descarada mesmo. Deixa bem safado. Porque aqui você vem e diminui a opacidade. Tá? Ó. Já meio que igualou. Deixa 57. Já melhorou bem. E aqui na... Na pele é a mesma coisa, tá? Faz um pouco na pele. Só pra... Não ficar tão... Aqui na mão também, ó. Na mão ela tem umas... Umas manchas muito vermelhas na mão. Ok? Bom. E é isso. Esse é o meu... Esse é o processo de importação... Opa, desculpa. De importação do Camera Raw. Agora... Aí esse aqui, ó. Raw. Tá? O que que eu fiz aqui é porque o meu... Eu não preciso clicar duas vezes aqui pra trocar de nome. Eu deixei no... 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 No keyword aqui no... Cadê? No keyboard. No shortcut aqui. É isso aqui. Pra... Deixar no Ctrl Alt F. Ctrl Shift F. Ctrl Shift F. Eu renomei uma layer. Pra mim é melhor porque... Pra mim é melhor porque... É mais rápido. Raw. Ok. Agora... Eu vou mostrar pra vocês o meu processo de cleanup. Eu não vou fazer, mas eu vou mostrar como ele é feito. Tá? Basicamente... O primeiro processo do cleanup de uma imagem, eu faço com clone stamp. Como vocês podem ver aqui... Isso aqui tudo é clone stamp puro. Não é dodging burn. É clone stamp. Cauê! O que que é clone stamp? Vamos lá. Criou uma nova layer. Renomei ela pra stamp. De clone stamp. Pressionou o S do teclado. S do teclado. Ou você vem aqui no... No menuzinho. Clone stamp. Ou S.